Oh, minha alma, retorna tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me ensinar, me educar Me informar, me amar Oh, minha alma, retorna tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria E ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar Me ensinar, me educar Me informar, me amar Oh, minha alma, retorna tua paz Oh, minha alma, retorna tua paz Oh, minha alma, retorna tua paz Tchau, tchau, tchau